Fala galera do canal! Estamos chegando aqui no posto praia Aí o Juan A encrenca, o Fábio Estamos aqui a 3 km Vamos colocar... O Nicola já tá lá com a turma Vamos colocar aí umas livros no pneu Eu acho que eu vou colocar 12 na frente e 10 atrás S10 Red, vermelha, High Country Fizemos ali 23.300 Tá 368 agora Dá um pulinho, viu? Vidrozinho mais transparente, né? O Renegade é 100% escuro Trouxemos aí uns equipamentos Cinta, compressor, chupeta de bateria Carteira, cabo de celular e uma tomada aqui de USB Quero vir no Renegade agora só em dezembro Eu vou levantar ele nessa suspensão Colocar o lift, o kit, né? O pneuzinho pra fora a uns centímetros Show de bola Não sei se eu espero as asas de urubu se eu compro logo Não sei se o Renegade novo vai vir em teriça, né? Vamos deixar o tempo passar e ver qual vai ser os próximos capítulos A coisa é certa Hoje nós temos espaço, motor A ar-condicionado é um pouco melhor E o som é mais ou menos O volante é maior, mais fino O computador de borda aqui Falta a data, né? A temperatura tem que rodar aqui, ó, pra ver E a data não tem Tem que ir lá na configuração Como se fosse editar, né? Só lá Não achei canto que deixa ela fixa aqui, né? Pronto, entra aí com essa almofada O carro sem porta-mala, aí, ó É tudo no chão Isopor no chão A Mercedes, ó, né? Veio da luz O beat tu já veio, né? Tu veio aquele dia com nós, viu? Não Nunca veio o beat? Não Aí já tem, já tem cajado Ah, já É aí o beat, mano É, eu sei, no... Já é pra aí, aí, ó Aquele dia da Fernanda, ele veio? Vem Foi no chão, calma, eu me veria ele, hein? Aí tem aquelas, aqueles chalés, né? É aqui, Juan Aí a bicha é pra cá As dunas é pra aí Vamos ver se tem gente Eu acho que tem gente todo dia Que... Do dia que eu vim pra cá Eu vim no Instagram do pessoal Do posto, né? Lotada de segunda, terça, quase Só que o dia que eu vim foi que dia? Foi sete de setembro? Foi lotada, lotada de sonho São Juan O pessoal com som, com os isopor no chão, né? Aqui é um... É um hotel Alfa... 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 Aí, Juan Esqueci minha chave Aí, Juan, ali, ó Nossa, como é... Aqueles caiaques é que chama, Cris Lotada ali, ó É caiaque? O que é que chama? Cate surf Cate surf, né? Ó Olha ali Pessoal, se prepare pra muitos vídeos Que eu faço aqui uma novela Eu ainda me segurei no gravar viagem Olha ali embaixo Eu vou passar pra 4K30, pessoal Pra gente ganharmos um Ou eu tenho que começar a gravar na principal Aí eu não posso recuar Aquela câmera atrás, entendeu? É bem fácil O Samsung Você gravar 4K60 Você não transita em nenhuma câmera, entendeu? Você escolhe só uma, né? Aqui, gravar e pronto Aqui, se eu começar a gravar na ultrawide Que é essa daqui Eu tenho direito a ir uma pra frente Aí, se eu começo daqui, ó Uma pra frente, ó Se eu começar a gravar nessa Eu tenho direito a ir na zoom Eu não posso voltar, entendeu? Se eu quiser gravar 4K60, né? A 30 Aí transita em todas E no Samsung também Como já são 12h30, gente Sai cedo Eu só saí da manhã, meu Aí a gente almoçou ali, ó Olha aí, Jéssica Olha aí, pessoal Sim, como já é 12h30 Eu queria muito Entrar de pneu cheio Mostrar a diferença do Renegade Como ela também atola, entendeu? Porque o pessoal fala muito do Renegade Mas pneu cheio É pneu, motorista, né? Tem que ter tudo Que bonita aí A S10 também de pneu cheio É atola aí, sem motorista, né? Tem que ter o pneu próprio Aí eu queria entrar Como tem gente pra revocar a gente O Nicola Mas como a gente tá só com duas horas pra gravar, né? Vamos curtir Em cima do ônibus, Juan Os brinquedos do Beach ali, ó Acho que tá um negocinho, uma plataforma Tá ali, ô Tá ali, ô Tá ali, ô Cara, que legal, Jéssica Tá ali, ó Tá lá atrás, Jéssica, ó Olha ali Ó o bichinho, meu Deus Botar as durubulhas no chão Um cachorro ali todo Nunca vi assim tão inteiro, não Ali a traseira toda Ô meu Deus, gente Ah, mas é triste, viu? Tá bom, vamos lá É, não tá com uma outra vez que a gente veio, não Que era sonha, gente É aqui, Juan Ixi, ah, esse 10 Eu acho que é o Day of 7 que chama Eu acho que é ele aí, ó É um outro canal, Juan Tá ali o bug amarelo do cara Eu acho que é do cara aí, ó Day of 7 Eu acho que o nome do cara é Dart Ai, Nicola, nem conheceu nós Tirei uma foto Tirei uma foto pro Instagram em pé Aqui, o bumbum Eu paro já aqui, a minha Tá sentando em cima do cabo aí, ó Ó o pneu que o cara botou Pela terceira vez, pessoal Luz de Renegade Fizemos aí 10 km.2 Rodamos 170 Ah, o troller O troller tá aí também do cara O troller é cenourão Vou fechar aqui Vou fechar aqui o motor Olha aí, o pneuzão do cara aqui Prova cenourão Prova Não tem que cumprimentar ninguém não É do vídeo direto É do vídeo direto É do vídeo direto Não para não Aqui a vida A vida é ao vivo A vida como ela é O vídeo não para, viu O vídeo não para Mas é direto O bichão tá aqui, né Vamos aí É do cara que tirou Tirou a cenoura de cima Todo? É, é uma barraca que ele tira, né Tirou por quê? Oh, não dá Atrapalha Tirou porque atrapalha a barraca? Atrapalha a barraca Barraca atrapalha? Não, não, porque é pra viagem Naquele dia do primeiro vídeo Se ele me expulsa Ele, a gente, tinha chegado Tava chegando uma viagem Aí, hoje ele tá No passeio do dia a dia A gente só bota quando o raio Onde está Só o que vai ter que viajar E a gente bota as malas em cima, né Aquele lá é o Dart, né? É, o Dart é o É o Dart, é o É o É o É o É o É igual ao pneu dele? É igual ao pneu? Não, o dele é mude O meu é até O dele é mude Mas mais lama, né? É, mais lama, mais disco e tudo Esse aqui é até Pega os dois terrenos O teu Instagram? Tem o Loh Aliás, eu tenho uma Eu nunca nem uso Eu não sei usar Eu só te assisto no YouTube Eu assisto o YouTube Eu assisto tudo O da Autos, o Nicola Sério Sério Eu fiz lá naquele compressor, né Tem o teu? Pronto Aí eu cheguei em casa Eu nem falei muito com o cara Eu fiquei meio Não, não, não Nem te dei tanta atenção Eu acho, né Pois é, finalizar aqui Solta o quarto Só do quarto por dia Aí galera Dando uma palinha aqui No trola cenourão S10 aqui Midnight Tem um canal ele aí Day of 7 Tá com a mulher também aí dentro O cara do cenourão também tá Chegou uma outra aqui Que eu não sei se é da turma Aqui é aquele bug Aquele bug que a gente A gente coisou, né A bateria, o compressor E o amarelinho tá aqui O do 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 Nicola, né Com campos azul Tá normal Hoje é dia das crianças, né Eu esperava Aquela locação lá Bom, bom que vamos cuidar, né Vamos logo pra frente Chegando aí um Sedãozão importado Aqui dá arranjo demais Olha aí, ó Um arranjo Uma branca ali com a antena Lindo Esse aqui já tá com pneu no ponto Já Pra ver um bocado aí, ó Top demais Bom, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Vou esvaziar agora E filmar lá nas dunas Tem uma barra de LED aqui, ó E isso é uma manilha Lembrando que temos vídeo 11 horas 18 horas E 23 horas A gente se vê na próxima Valeu Tchau Tchau